Ei, ei, farofa da GQ, ei, 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 farofa da GQ, ei, 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 farofa da GQ, ei, oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. E partiu, farofa da GQ, ei, eu tô muito animada, gente, porque assim, é o evento, né, é o evento, dona GQ assim, ela deu o nome, e eu tô lá desde a primeira, desde a curiosidade aí, ó, não, eu acho que a primeira, primeira, 2018, se eu não me engano, não, 2017, se eu não me engano, não fui, mas fui na de 2018, fui na de 2019, enfim, estive, eu acho que eu tô falando certo, gente, talvez eu esteja falando errado, mas enfim, tenho boas memórias com o farofa da GQ, amo demais, e é isso, vai ser mais um ano incrível, gente, Anitta, safadão, nossa, tá doido, mas isso é top demais, mas você sempre me pergunta, quem vai com você, quem vai com você? Tcharam! Vamos nesta jornada? Isto! PH, Júria, Lulu, o Dumont já tá lá, enfim, vai ser top, 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 então partiu, porque tem muita coisa legal, né, são três dias de festas, e hoje, além da festa, também tem a Copa, porque tem jogo do Brasil, e a gente tá assistindo o jogo do Brasil junto aqui no canal, não é? Então, vocês vão assistir o jogo comigo mais uma vez. O Luiz já tá conversando com várias. Artilheiro! Vamos nessa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perderem o vídeo, se perdeu, passa a maratona Camila Loures, que temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado e domingo! Meio dia! Aêêêê! Vamos aprendendo! É isso, vamos aprendendo, sete horas todos os dias e meio dia, sábado e domingo, fechou? Então partiu, a gente tá indo pro aeroporto, pegar o avião da GQ, e vambora! Chegamos aqui no aeroporto, já estamos aqui, ó, sendo atendidos, despachando mala, já já o voo, o voo, já são quantas horas aí? 9h22, mano, eu nem sabia que tinha o Oliver Garden ali, olha, você viu? É mesmo! Que horas? Começa, gente? 10h25 é a saída, né? 9h50, então daqui a pouco, vambora! Olha quem já chegou! Não, você já tá de abadá? Que isso? O povo não tem nem pra ter perguntado pra onde eu vou fazer. A minha má derrima, adorei! Eu tô indo, chega lá, quase na hora do jogo, já tem que trocar o look do jogo, é isso. Fly, vem cá! Oi, amiga! Tá morena, gostosa! Farofa solteira, hein? Tá da farofa solteira! Amiga, tô surpreendente! Vem aqui que eu vou te mostrar, grava aqui! Inagreditável! Fly, depois de quanto tempo? 3 anos! Uns 3 anos! 3, 4, 3, 2, 3 anos! O que a Fly esqueceu na casa dela? Instagram, na minha casa! Não, não é possível! Ninguém vai entender a piada interna, gente! Tem 3 anos que ela esqueceu isso na minha casa! 3 anos que a pessoa dela ia tentar pegar e nunca dar certo! Então hoje, no nome de Jeff, ele vai ter um histórico pra nós! Pra nossa história! É um marco, o Instagram! É um marco! Gente, ela esqueceu no verão Loures! É, foi! Foi isso mesmo! Tá doido! Faz uns 2 anos! Olha quem tá aqui! Oi, Fica! Tudo bem? Oi, Fica! Oi, Fica! Tudo bem, meu amigo? Tudo certo e você? Tudo certo! Olha aí, gente! Esse casal de milhões! Ele perdeu o cartão de embarque! Mentira, eu também! Eu juro, amigo! Eu também! Perdi, amiga! Na hora de tirar o celular do bolso pra passar na esteira... O melhor é... Eu também! É! Tem nome, né? Ô, gente, eu tô tão triste que eu queria ter ido no casamento de vocês! Foi tão lindo! Mas, enfim, acompanhei tudo! Nós vamos ter que fazer uma renovação! É isso, é isso! Tava no ônibus, vindo pro avião, olha quem tá aqui do meu lado! Quanto tempo, amigo! Tudo certo? Olha quem tá aqui também, gente! Oi, Miquinha! E tudo? Tô com saudade que eu tô de vocês! E é G1, a minha G1! E é isso, partiu! Gente, juro, é um avião inteiro, com todo mundo! Vé, não tem condição! Não tem nunca! A gente não conhece! Tá com medo? Pera aí, menino, para! Pera aí, agora você voltou! Vem, vem, vem ficar aí, todo mundo junto! Olha, tá amarrado no nome de Jesus, credo! Gente, eu queria mostrar pra vocês bonitinho, mas tá chovendo muito, então vou mostrar aqui dentro do ônibus mesmo, tá? Olha lá que fofinho que tá! Parou, pra dediquei! Parte 1! Chegou, Bramiel! DJizada! Lucas já tá aqui! Gente, a irmã do Lucas! Mica, você tá lindo! Como sempre, tudo que você faz, você fica bonito! Ei, 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 ei! Olha, apareceram no meu canal no YouTube, que milagre, hein? Nossa, é verdade! Nunca vai pro meu canal gravar? É, você também não vai, só me enrola! Ó, ó... Oi, lindos! Amiga! Oi, amigos! Eita, oi! Fazendo vlog geral! Ó, velho, o tanto que eu ri de você fazendo! Você fazendo o seu abadá, eu mandei pro Luiz, você fazendo o seu abadá e o Pão falou assim... Tá horrível! Ah, você é preocupada, gente! Ai, eu ri demais, velho! Não, ficou bom, pô, ficou bom! O Luiz até falou assim, o pior que o meu também tá reto, eu vou pedir ajuda pra do lado! Oi, amigos! Oi, Luiz, tudo bem? Maravilhosos! Quem mais tá aqui? Oi, gente! Oi, Gosta! Fez o lançamento da esponja dela! Isso que é... Olha ali, ele! Olha ele ali! Olha o nosso canal! Ai, eu te amo, é todo lindo, hein? Mais uma viagem! Mais uma viagem, nossa! Mais uma viagem! Ó, faquinha! Oi, gente! E aí, galeres? O povo aqui tá mais comportado, mas sabe o que é isso, gente? O fundão era da bagunça? Oi, amiga! Oi! Oi, amigas! Como é que cê tá? Ai, que linda! Oi! Mentira que cê vai! Mentira que cê vai! Gente, olha como é que é a dona da JK Estética, entendeu? Tem que respeitar! Meu amor! Oi, gente! Oi, amigas! Ai, que gostosa! Oiê! Caraca! Como é que cê tá? Tudo bem! Gente, a gente tem um escritório! Vamos abrir um escritório! Aqui! A minha família aqui! Eles aqui! Ó! Eu tô passando, tô passando, tô passando pra botar o povo pro vlog! Vai ter vlog! Oi, gente! Rainha aí! A rainha fazendo live, né, amiga? Eu também tô fazendo! Eu tô fazendo pro YouTube, pro vlog, pro YouTube! Ah, tá! Fazendo vlog, fazendo live! E aí, galeris! Olha quem tá isso da eles! Oi, meu Deus doido! Que saudade, amiga! Oi, viva! Tudo bem? Bora, bora! E aí, gente? Olha! Ela já mostrei entregando pra vocês! Mariazinha! Oi, amiga! Tudo bem? Oi, meu gostoso! Oi, gente! Tudo bem? E aí? Ah, meu Deus! A gente vai calçar! A gente vai calçar! Igual pinta cana! Muito! E aí? Oi, amigo! Hoje eu mostrei vocês também no avião, no ônibus, mostrei vocês no ônibus. Cadê? Vamos até o final, nós até o final, gente! Vamos pra todo mundo aqui, hein, gente? Equipe, tudo bom? E aí, gente? Oi, amigo! Tem isso que eu digo pra passar e depois que a gente reconhece. E aí? Tá também? Oi, amiga! Oi, meu Deus doido! Tudo bem? Oi, amigo! Tá joia! Cadê a Rangel? O Rangel já... Já chegou? Já foi? Vem outro? Já! Já chegou! Para, o que? Vai ter vlog, vai ter vlog! Vai ter tudo, vai ter tudo! É isso! Oi, gente! Olha quem tá aqui! Oi, amiga! Tudo bem? Oi, amiga! Gente, eu estou feliz porque vai vir dali champanhe agora. Pensa, oi, meu amor! Esse casal lindo da minha vida! Oi, gente! E aí, minha amiga! Você não tirou a pétala pra trazer ela conosco? Ô, mulher! Oi, gente! E a marca? Cadê você tá indo, mulher? Pois eu vou fazer drenagem já com você. Já marca a janela, aquela louca! Oi, gente! Passando até o final do avião e partiu o farofa! Nossa, caralho! Eu amo demais! Que coisa mais gortosa da minha vida! Oi, meu Deus! E é isso! Partiu o farofa! Oi, amigos! Vambora, vambora! Olha a galera feliz com o chão! A tenta é diferente! Pra que café da manhã se deixa, pai? Pra quê? Pra quê? É o que que eu vou? É o que que eu vou? Gente! Canção, bebe, entrega! Vai! A gente vai selecionar pra presentear o papai de marcanário e o barcanário. Segura! Tô entregando tudo! E ainda tá chegando mais gente, tá? Amiga! Ó, tem lanchinho, suquinho de laranja, pãozinho com presunto, que salvou, viu, gente? Porque eu não tomei café, tudo porra, eles colocam... Eu vim manter a máscara, cobrindo totalmente o nariz e a boca. Obrigado, meus amores! Sentem, abram os corredores, pois vai começar. Aguardo todo mundo prestigiando e contemplando essa apresentação icônica feita especialmente por volta de Kay. Obrigada! Aguardo todo mundo. Em instantes, começaremos a apresentação, meus amores. Ahahahahahah! Música 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 Olha, tem bolo, gente! Muitos anos de vida! Ahahahah! Voltou, voltou! Muito obrigada! Gente, que massa! Deixa eu ver... Não, muito da hora, velho! Caraca! Olha isso! Amei! Muito da hora! Até a Gretchen entrou na dança! Chegamos! 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 Vai por essa farofa! Ai, ai, ai! Farofa das jiquem! Ai, ai, ai! Farofa das jiquem! Ei, ei, ei! Farofa das jiquem! Ei, ei, ei! Farofa das jiquem! Seria melhor mesmo! Ah, excuse me! Where am... Pick my bag! Oh, yeah! Can I get to the left to the left? Everything on and above to the left! To the left to the right, ok? To the left to the right, ok? To the left to the right, ok? Tão pegando a mala aqui pra ir pro hotel, cadê? Cadê a minha, gente? Pelo amor de Deus! Gente, ele não para! Gente, juro, dona de todas as músicas do meu... Da minha vida amorosa! Maravilhosa! Amiga, juro! Juro! Porque eu tô uma vibe! Isso, isso, entendeu? E aí é isso! Parabéns! Eu amo demais! Chegaram! Tamo chegaram! Saíram do aeroporto! Ó! Oi, gente! Tchau! Cheguei! Oi, amigo! Que incrível! Seja comiça! Ó! Oh! Olá! Chega aqui, tem balinho! minhas docinhos ó farofa não cheguei e aí ae quem tá por aqui fala comigo choquei que pega aí como é que tá chegou ontem eu vou tem jogo agora olha quem tá aqui já preparado para o jogo arrasou vai rolar o teste do convite agora olha quem já tava aqui e é isso galera agora já fizemos um cheque ali tava esperando o teste do convite sair aí tem que pegar os abafos e linha da festa de hoje vamos embora que o jogo é daqui 30 minutos olha eles aí esquece família não pode especial olha aí aí o luiz tá lindo ele tá lendo já tá louco ó vai você vai postar tudo né amiga olha então pronto olha a gente tá tudo com isso até elevador caraca mario mario tá animado mais um ano não tudo perfeito detalhe tudo eu tô indo para o meu quarto colocar colocar meu amor gente já são quatro horas da tarde eu tô indo para o meu quarto colocar as coisas pegar vestiu a badá da copa e ir para assistir o jogo meu deus do céu é muita coisa ai meu deus chegamos gente vamos ver meu quartinho ó ó temos aqui deixa eu ver a vixinha tá esquece ó ai gente tudo eu tô mais um ano é na parapa da dica ei 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 ó um serviço gente tem comido a todo momento e tudo isso aqui por conta das dicas eu vou pedir que tá tudo na conta dela bebê e tem comido o tempo todo é tipo assim de de seis da manhã até uma da tarde é café da manhã aí uma da tarde até quatro de almoço aí quatro até sete já é lanche aí sete até o cinco da manhã já é janta e assim vai que a melhor coisa aqui é igual bar de graça tudo é isso né galera ó tem até é baby doll é ó da farofa esquece gente gente amei e não e tem bronze a passagem tem maquiagem cabelo só marcar e é isso mas vamos bora vamos botar roupa porque nós vamos para a quarta de final estamos aqui em mais um jogo do brasil tô dando para comentarista né gente assistimos todos os jogos do brasil juntos e esse não vai ser diferente estou aqui na farofa da jiquei e tinha até a badá para o jogo vou mostrar o meu gostar a gente acostumei ele ó nesse formato cropped coração uma manga só com ombreira olha que bonitinha e aí o intuito não era usar short jeans tá sendo porque aqui tá 30 graus e também porque a bênção da minha saia estragou o fecho na hora que eu fui colocar estragou ia ficar linda ela olha foi no desespero porque já são quatro horas começou o brasil e eu tô aqui então tô correndo para lá porque eu cheguei aqui agora aqui botar roupa enfim tô descendo para assistir o jogo já estou prontíssima então já deixe seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo se perdeu passa maratona camela louro se temos vídeo todos os dias sete horas sábado e domingo meio dia ok agora temos um vídeo por dia todos os dias não esqueçam disso e vamos que vamo bora bora que o jogo de hoje é muito importante são as oitavas de final se a gente passa é mata mata se perder perdeu saiu da copa se ganhar vai para as quartas de final então vamos que vamos que o brasil vai levar essa bora 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 que começou meu filho partiu hoje nós vamos palpite vivi do jogo de hoje bolão eu acho que vai dar 4 a 1 ou 3 a 0 pode ser tá tudo bem bolão ju 5 a 0 que eu amo meu brasil esquece falei dumão bolão do jogo de hoje bolão amiga quanto você acha que vai dar o jogo hoje pra fazer pronta amiga quanto você acha que vai dar o jogo hoje 3 a 1 vamos lá bolão quando você acha que vai ficar hoje eu acho que vai ser 3 a 1 3 a 1 galera ainda tá chegando fazendo o check-in e tudo mais e eu tô descendo pra piscina já tem uma galera lá que o jogo já está rolando e vamos embora nossa que linda essa parte uau é isso bom é isso já foi gol que que calma calma brasil mentira finisio júnior a nossa tá muito lindo aqui eu não sei se eu falo o jogo que eu mostro o hotel tudo junto e misturado olha que lindo gente a loja da gica olha espaço aqui como ficou tudo tá muito bonita aqui lindos bolão quantos anos vai ficar o jogo é isso brasilzão nas quartas nossa gente tá todo mundo concentrado todo mundo concentrado no jogo olha que lindo hoje já passa aqui ó pegando coisinhas ó comitinha tá malada aqui você viu aí bolão quantos anos que vai ficar o jogo 4 a 0 4 a 0 ponto quanta amiga eu tinha falado 3 a 0 mas acho que 4 a 0 e você 4 a 1 pronto 5 a 0 ó feijoadinha esquece não juro gente a pessoa tá de boca vermelha e a cumprimenta beijando ó abençoada eu não acredito gente já foi outro gol eu tava no banheiro eu tava no banheiro eu tava no banheiro olha lá gente olha lá ó ó dois gols já brasil e coreia 2 a 0 já quanto o jogo de hoje viu de hoje vou acertar 3 a 0 brasil pronto depois de 24 minutos de jogo já ter tido 2 a 0 eu vou botar aí que vai ser certo 5 a 0 brasil viu e vamo lá ó ó eu quero o replay eu quero o replay o que é isso 3 a 0 esquece Olha lá, fazendo a dança do povo, Richard! Olha lá, o replay, o replay! Nossa! Chocada! Caramba! Você tá doida! Quem tá aqui? É o amor! Ai, meu amigo! Amigo, chequei! Tô aqui na frente, todo mundo! Acabou que o povo me xinga! Oi, Márcia! Oi, Nerdinha! Tudo bem? Bolão! É isso! Sempre! Bolão, quanto você acha que vai dar o jogo? Eu acho que agora mesmo temos jogado 2x0! Eu acho que vai ser... Né? Tá bom demais! Bolão! Eu falei que era 2x0, já perdi, né? Já perdeu! Eu também falei 2x1! Já perdeu também! Eu falei 2x0! Já perdeu também! Eu falei 2x0! Mas eu falei que era Vini Jr. Neymar! E se tivesse no terceiro a gente ajudou! Mas errou! Esquece! Que babado! E eu tava filmando, eu comendo! Gol! Que isso, né? O Brasil tá estourado! Nem eu! O primeiro! O primeiro tava chegando! O segundo tava no banheiro! Aí o terceiro tava comendo! Gol! Brasil! Que loucura! 4x0! 30 minutos! O dovo tava pegando sorvete! Meu Deus! Chocada, gente! A padre da Tobi! Gente! O que que é isso? O Brasil tá dando show! Replay! 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 Mano, o que que tá isso? Eu tô arrepiando. O que é isso? Gente, a Viih Tube tá assim. Adorei. Tá bem preferencial esse lugar. Porque ela tá, olha ali, vendo o telão certinho. Com essa barriguinha linda, com a lua. Primeiro tempo, galera. Vai, galera. Começa a ver. Vai devagarinho. Tá louca já? Ó, ei, 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 ei. 4 a 0 pro Brasil. Ei, ei. Ó, irmão do mundo, tudo bom? Tá lá no estádio do Catar. Esquece. Olha a vida de Adela. Eu tô de ela. Eu tô de ela. Eu tô de ela. Eu tô de espalha. Meu amor, tadinho. Vamos ferver ou não? Ó, prova ver, né? Esquece. 10, 20, 30, conhece. 30 estádia. É isso? Eee, alegria, gente. O Brasil já foi pras quartas. Esquece. Não vai te devorar. Ah, 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 ah. É isso? É isso? Ei, 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 ei. Olha quem chegou aqui agora. Quanto você acha que vai ser o jogo? 5 a 0. Mas tá 4 a 0 só no primeiro tempo? Então, pronto. 7. Igual da outra vez. 7 a 0. 7 a 0. 7 a 0. Boa. Puts, gol da Coreia. Um só pra dar pra pagar. Graça? Pra, tipo, não ficar triste pra ele. É, é, é. Humildes. Humildes, humildes, humildes. Tudo bem, tudo bem. Galera toda quietinha. Gol da Coreia. Nossa, golato. Não, golato. Eu ouvi falar que você é o cara que vai mais beijar nessa farolha. Será que é verdade? Ami. Será que é verdade? Eu tô apostando em ti. Eu tô apostando em ti. Eu tô apostando no táris do cara que vai mais beijar na farolha. E você? Em mim. E você? Justos. É isso, é isso, é isso. Pois bem, gente. Tem açaí, sorvete, tudo bem. Ai, gente, tem muita coisa aqui, entendeu? Eu não sei o que que eu como. Porque eu não aguentei com a barra de comer a feijoada. Eu tava tão eufórica. Foi tudo acontecendo, gol atrás de gol. Que eu tava... Oi, Miguel. Que é isso? Olha, ela já gravando a milhão. Olha, ela já gravando a milhão. É, agora não. Esquece aqui. Agora só fala em árabe. Já tá quase terminando. Mas qual que era o seu palmit do jogo de hoje? Fala a verdade. Ah, botei dois jogos. Olha, desculpa. Dois a um. Dois a um. Ó, é o seguinte. Eu fiz uma múltipla. Joguei lá no Japão e no Brasil deu bom. Agora o Japão e no Japão e no Japão. Agora o Japão e no Japão. Pronto. Ó, gente. Você já tinha falado? Quanto que você falou? Quanto que você tava postando? Eu achei que ia dar uns 7 a 1. Aí é isso. O jogo começou com 4 a 0. É, então. O primeiro tempo foi assim. Tu, 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 tu. Agora o segundo tempo tá mais tranquilo, entendeu? É sobre já ter ido pras quartas, bebê. Tá bom. Não precisa de muito. A noite temos vlog da Farofa, da Giki. Ei, ei, ei. Então, ó. Já fica de olho aqui no canal pra vocês assistirem, tá? Que vai ter vlog de tudo, bebê. Olha que lindo que tá ficando. Uau, viu? Nu. Ó, diz o Luiz que vai chegar hoje na festa numa menina que ele quer pegar. E vai falar o quê? Finge que é você, vai. Aqui não, ó. Qualquer menina. Eu vou chegar e vou fazer. Ah, de novo. Peguei, peguei. Nossa, ruim. Ah, uau. Então, beija. Bom, gente, tá finalizando o jogo. Faltam alguns minutos, mas já passamos. Não tem nem como Coreia passar de nós mais. Tô sendo soberba assim. Não tem como. Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta. Sempre que se inscreve. Ah, eu vi, hein? Temos vídeo todos os dias, 7 horas da noite, sábado e domingo. Meio dia. Ó, fim do dia tá lindão. Tá faltando 11 minutos pro jogo acabar. Acabou, gente. Nós passamos e estamos nas quartas. É, que jovem. E, ó, o dia das quartas vai ser sexta-feira, dia 9. E eu vou fazer um evento lá em casa, viu? Viu pra gravar? Acabou, gente. Acabou o jogo. Brasil, só nas quartas. E terminamos com esse cenário maravilhoso aqui, ó. Cê tá doido. Que esquece! Ei! Olha o Danete! Mostra aqui, senhor Abadá! Que linda! Ei, amigo! Tudo bem? E a gente finaliza, sim, em ritmo de festa! Agora vamos começar os preparativos do primeiro dia de Paró. Boa noite! Tchau! 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 Espero que vocês tenham gostado. Tchau!